A gente tem que chegar, tem que parar com essa viagem de dizer que o Palmeiras tem sorte. Porra, o Palmeiras tem sorte há três anos, gente. O Palmeiras tem sorte há três anos. Vocês vão ficar se enganando até quando com isso? Não é sorte. Lógico que todos nós precisamos de sorte, diria Nelson Rodrigues, você precisa de sorte até para tomar um picolé. Mas, gente, vamos dar o mérito. Vamos reconhecer o que o Palmeiras tem. A capacidade de se manter vivo, a capacidade de se manter forte mentalmente, a capacidade de aproveitar as chances, a capacidade de gerar chances num cenário péssimo. Porque o Palmeiras, a gente provou aí várias vezes, que o Palmeiras sabe ter volume de jogo. Afinal, o Campeonato Paulista está aí. Mas quando não sabe, ele cria chances sem volume de jogo. Você vai dizer até quando que isso é sorte? Até quando vão tirar o mérito do Palmeiras com isso? Você vai dizer até quando que isso é sorte? Até quando vão tirar o mérito do Palmeiras com isso?